E um fim de semana com muitas ocorrências por parte da Coanição Maria da Penha no nosso município. Pelo menos cinco conduções realizadas por parte da equipe policial militar de São Mateus até a regional de Bacabal. Há cinco de agressão contra a mulher. O Major Marconi, que é subcomandante deste batalhão, conversou com a imprensa e falou a respeito destas situações atendidas pelas suas equipes policiais. Sem dúvida, infelizmente ainda há indivíduos que ousam e abusam e cometem violência contra a mulher. Porém, são combatidas fortemente pelo 23º Batalhão, com medidas até de prevenção, como nós temos uma equipe que realiza palestra sobre esse tema, que é um tema nacional. E nós tivemos cinco casos de violência doméstica. Indivíduos que não aceitam, eles têm a ideia da posse, só que não é desse jeito. E a determinação do nosso comandante, o Major Hamilton, todos são delegacia. E são criadas medidas protetivas e demais que fazem parte da proteção à mulher. Isso é necessário. Nós passamos um recado à sociedade, que a mulher que sofrer agressão procure a polícia militar, procure a polícia civil, o Ministério Público, o Judiciário, para que não fique impune. Para evitar, até como outro caso aconteça igual esse, da tentativa de feminicídio, onde nós recebemos alguns relatos até que, agora, que a vítima está entubada. Muito bem. Major, existem algumas diferenças nessas situações, algumas são violentes domésticas, mas algumas de fato são essa questão de ex. Isso é o que tem ganho de repercussão, são homens que não aceitam o fim do relacionamento, é isso? Infelizmente, indivíduos acham que as mulheres são de sua propriedade. Uma vez que ela disse não, a lei tem que encerrar. Tem que encerrar os relacionamentos. Algumas também, infelizmente, após a ação policial, elas se dirigem até o plantão, que nós fazemos a apresentação no plantão de Bacabal, e querem a retirada do seu companheiro, mesmo ela estando agredida, sendo ameaçada. Mas nós estamos aqui para fazer o papel. Nós, assim que acionarmos, somos acionados, fazemos a condução dos indivíduos para que a justiça tome conta do que ele fez. Muito bem. Outra situação, major, foi um acidente atendido pela sua guarnição, por meio do capitão Alex, melhor dizendo. Um acidente grave aqui na região de Miranda do Norte, também é isso? Sem dúvida, infelizmente, há todo um conjunto de fatores ali na BR, e houve esse acidente, que teve uma vítima fatal. A equipe de Miranda, que tem à frente o capitão Alex, imediatamente tomou todas as medidas cabíveis, isolamento local. Quando tentou ainda chegar, se tinha alguém com vida, já estava em óbito, e acionou a PRF. E, com a parceria com a PRF, conseguiu ali fazer o controle do trânsito, e fazer a liberação daquela via tão importante para o Estado.